Você sabe o que é estado vibracional? Os benefícios do estado vibracional e como desenvolve-lo? O estado vibracional é a condição na qual se percebe a sensação de vibração no próprio corpo físico, como se fosse percorrido por ondas elétricas, indolores ou formigamento, causado pela aceleração vibracional do energossomo, o corpo energético e também do psicossomo, o nosso corpo mais sensível às emoções. Esse aumento de frequência tem relação com a soltura do corpo energético. O estado vibracional pode produzir a experiência fora do corpo, também conhecida como projeção da consciência. E muitas pessoas que têm experiência fora do corpo espontaneamente, relatam terem sentido estas vibrações energéticas. Tudo o que existe pode ser dividido entre a energia, em suas várias frequências, e a consciência. A consciência se manifesta através das energias, e as energias portam informações transmitidas pela consciência, o que nos permite afirmar que vivemos em um mundo energético. Meu nome é Luiz Fabiano, e se você tem interesse em conhecer mais um pouco, então acompanhe-me nesse vídeo. O ato de pensar não é isolado, mas o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, o que nós sintetizamos pelo nome de Tensene. Quando entramos em contato com energias conscienciais, podemos perceber as vibrações contidas nessas energias. Se pensamos em alguém, há a conexão energética com essa pessoa, e o mesmo acontece quando alguém pensa em nós. É por isso que às vezes lembramos de uma pessoa e depois descobrimos que ela estava tentando entrar em contato conosco. Ou, ainda, temos uma forte ideia de quem está nos ligando antes mesmo de chegarmos próximo ao telefone. Ou, ainda, somos tomados por um comportamento característico de um local ou em grupo, sentindo, por exemplo, a euforia de um show. Pessoas que trabalham com o público podem sentir muitas influências energéticas de outras pessoas, sentindo-se esgotadas ao final do dia, de um trabalho ou passando mal após falar com uma pessoa específica. Somos influenciados com as energias das pessoas e contidas no ambiente. E isso independe de nossa capacidade de percepção energética. O estado vibracional é uma forma de desenvolvermos a percepção energética e começarmos a aproveitar tudo o que o desenvolvimento energético tem a nos oferecer. O estado vibracional gera vários benefícios. Vamos ver alguns. A racionalidade. O estado vibracional ajuda a manter a racionalidade diante de situações importantes, tais como reunião de trabalho, entrevistas de emprego, e conversas decisivas importantes com alguma pessoa, reconciliações, relacionamento afetivo. Também o estado vibracional está diretamente envolvido com o desbloqueio dos chakras. A saúde energética traz bem-estar para nós. A psicometria é um outro efeito do estado vibracional. Psicometria é avaliar as condições energéticas do ambiente. Por exemplo, pela dificuldade ou facilidade de se instalar no estado vibracional em um determinado local, tal como uma empresa, qual se pretende trabalhar, a residência que se deseja alocar, o comércio onde se queira fazer algum negócio, podemos fazer avaliações desses ambientes. Também vamos encontrar a importância do estado vibracional na autodefesa energética. Ao percebermos interações energéticas patológicas, o estado vibracional pode bloquear essa influência contra nós, de modo que nós ficamos isolados, nós conseguimos nos isolar dessas influências negativas. O desassédio é um outro efeito positivo do estado vibracional. Quando nós não estamos muito atentos e permitimos essa interferência patológica, nós rapidamente, com a percepção, podemos separar essas consciências, separar essas energias e mantendo-nos isolados. A desassimilação energética também é um efeito muito favorável. É uma desconexão com as energias de outra consciência ou de outro ambiente. As utilidades são muitas, não serem influenciadas pelo padrão do pensamento de outras pessoas, como depressão, ansiedade. Por exemplo, o médico não assimila a doença do paciente. Essa é mais ou menos uma ideia que podemos fazer. Fator antipesadelar. Esse também é um outro aspecto favorável do estado vibracional. Pode melhorar o sono de quem tem pesadelos, considerando que o estado vibracional é uma forma de defesa energética e os pesadelos podem ter origem em assédios extrafísicos. Força presencial também vamos identificar no estado vibracional. A pessoa que partiga o estado vibracional tem uma presença maior em público. Ele consegue se fazer ouvir pelos outros de uma forma diferenciada. O equilíbrio emocional é muito favorecível com as energias mais estáveis e isso provoca um bem-estar muito grande. A experiência fora do corpo também é um outro exemplo que podemos dar como consequência do estado vibracional. A experiência fora do corpo se utiliza do estado vibracional para provocar a desconhecidência dos corpos e assim permitindo a projeção da consciência. Com o desenvolvimento do estado vibracional, passamos a identificar e perceber as informações energéticas ou sinais energéticos, que aqui nós vamos denominar por sinaléticos, provocadas pelo ambiente ou provocadas por outras consciências. São padrões energéticos percebidos em algum chakra, arrepios, frequências vibratórias. Esses sinais são pessoais e podem formar um código que sinaliza, por exemplo, uma oportunidade de assistência, presença de uma consciência extrafísica, conexão com um amparador, que é uma consciência sem o corpo físico, com a intenção de ajudar, a identificação de um assediador, que é uma consciência sem o corpo físico, mas aí com a intenção negativa de nos prejudicar, a reação a um patrão energético específico, a identificação de um tipo de situação específica, etc. A identificação da sinalética é útil para percebermos conexões com os amparadores e é realizada através da auto-pesquisa, anotações das sensações, identificação do padrão essênico no momento anterior e posterior àquela experiência e também a situação subsequente à percepção da sinalética. Vamos falar um pouquinho da técnica do autoconhecimento que o estado vibracional permite. O exercício do estado vibracional permite a avaliação dos atributos conscienciais, como a vontade, a intencionalidade, a disciplina, as condições dos chakras e as características comportamentais atreladas a cada um desses chakras e até a média do padrão dos nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos se manifesta nas nossas energias e atrai consciências aflitas. Assim, podemos aferir o nosso padrão de pensamento através da coerência com a qual percebemos o nosso estado vibracional e até a ressonância entre os nossos chakras. Exemplificando, ativando as nossas energias, podemos perceber o acoplamento com uma consciência extrafísica ou espírito, como queira, em um determinado chakra, se essa conexão é positiva ou não é. Consequentemente, podemos identificar o padrão das companhias que estamos atraindo. Emoções positivas e pensamentos sadios vitalizam as nossas energias e evitam energias gravitantes que bloqueiam o fluxo energético de nossos chakras. Vamos agora nos deter um pouco mais na relação do estado vibracional com a projeção da consciência. O estado vibracional pode ser sentido antes de uma experiência fora do corpo, mas também pode ser usado como uma técnica para conseguir sair do corpo, pelo fato de promover a descoincidência entre o psicossoma e o corpo físico. O estado vibracional também pode ser desencadeado, provocado para aumentar nossa lucidez fora do corpo. Existem várias técnicas para nós promovermos o estado vibracional. Aqui vamos apenas colocar uma das técnicas que denominamos por circulação fechada das energias. Podemos, através da vontade, portanto, sem a necessidade de uso de nenhum outro amuleto, movimentar as nossas energias visando a instalação do estado vibracional. Vamos lá! Encontre uma posição confortável, deitado, sentado ou em pé. Não importa. O que importa é que você se concentre. E a concentração é auxiliada por nós fecharmos os olhos, porque aí evitamos a dispersão, relaxando todo o corpo e procurando a acalmia dos nossos pensamentos. Se no primeiro momento, nas primeiras tentativas, você não conseguir, insista que vamos perceber que vamos conseguir, com o tempo, controlar os nossos pensamentos. A sua energia está onde a sua atenção estiver. Concentre-se no alto da cabeça e imagine e faça a força para direcionar as energias para o alto da cabeça, ficando concentrado nas energias lá, desejando com uma forte vontade que as energias se acumulem nessa região. Com a sua vontade, mova as energias acumuladas no alto da cabeça, através de todo o corpo, até chegar aos seus pés. Preste atenção às sensações. Mas não se preocupe se nada a sentir. Não importa se não sabe como são as bioenergias, com o tempo, a prática lhe mostrará como o seu corpo reage. Traga de volta o fluxo dessas energias conscienciais, que estão ali naquele momento, depositado lá nos seus pés, com a sua vontade decidida. Traga então dos pés, das mãos, até o alto da cabeça. Repita esse movimento com as suas energias conscienciais, da cabeça até os pés e depois dos pés até a cabeça, várias vezes. Procure sentir e discriminar o fluxo energético, varrendo os órgãos do seu corpo. Assim começam os desbloqueios e as compensações de energias no seu energossono, como o corpo energético formado pelo conjunto das chakras. Insista em se sentir dificuldade em algum ponto específico. Aumente gradualmente a velocidade ou o ritmo da impulsão do fluxo de energia consciencial, por intermédio de sua vontade decidida. Aumente ao máximo a intensidade e o volume do fluxo de energia consciencial, que passará a compor circuitos cada vez maiores e potentes por todo o seu corpo. Com a circulação das energias, continuamente se instala o estado vibracional. Não se preocupe se não perceber as sensações decorrentes da circulação fechada. Pratique e elas virão com o tempo. Lembre que as suas energias estão onde estiver a sua atenção e estiver a sua concentração. Inicialmente, mesmo sem as percepções de energias, alguns efeitos da movimentação energética poderão ser sentidos, como, por exemplo, maior acalmia, lucidez e facilidade de raciocínio. Perceba como você está antes do exercício e como se sente depois. Que tipo de pensamentos tem antes e que tipo de pensamentos tem durante e quais pensamentos você adotará após essas práticas. Isso pode ser resultado do exercício energético. Algumas pessoas sentem no primeiro exercício, enquanto outras levam dias, semanas e, às vezes, até alguns meses. O exercício pode ser feito várias vezes ao dia e, principalmente, recomendamos que se faça. Com o tempo, fica cada vez mais fácil, sendo possível fazer o exercício durante as tarefas do dia a dia. A sensação é, realmente, de perceber-se vibrando, como que percorrido por uma eletricidade interna, indolor e agradável. Inicialmente, pode ser em partes do corpo, mas, com a prática e o tempo, vamos começar a perceber no corpo inteiro. Essas sensações são, na realidade, percebidas pelo nosso corpo energético, o nosso energo-somo. Outras sensações podem ser percebidas com estado vibracional. Por exemplo, a aragem refrescante, que nós associamos a uma ideia de brisa, banhos de energia, balonamento, que é a ampliação, a sensação de ampliação do nosso corpo, pulsões, pressões e peso, diretamente nos chakras, sensação de alongamento, normalmente sentindo nos pés e nas mãos, cocejos, acrimejamentos, sensação de perder a forma, ardência ou coceiras, adormecimento de partes do corpo, formigamento, alfinetadas, agulhadas, choquinhos, mioclonias, que são os movimentos involuntários dos músculos, sons intracranianos, arrepios ou calafrios, alteração na temperatura, variando entre frio ou calor, taquicardia, eletricidade suave e vibrações elétricas. Pelo tudo que nós conversamos, podemos chegar a algumas conclusões. Desenvolver a habilidade de instalar o estado vibracional representa um processo de autoconscientização multidimensional. passamos a perceber que vivemos em um universo energético, que somos influenciados pelo o que os outros pensam e também que os nossos pensamentos podem influenciar os outros. Descobrimos que podemos acessar outras dimensões através da experiência fora do corpo, um fenômeno que tem o seu desenvolvimento diretamente ligado às bioenergias e ao estado vibracional. E que, dessa maneira, podemos saber de onde viemos e para onde iremos ao voltar, sendo esse um ciclo evolutivo vida após vida. Perceber e dominar as nossas energias traz diversos benefícios, sendo uma ferramenta de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. A bioenergia, que pode ser acessada através do estado vibracional, é uma das bases da Conscienciologia, a ciência que estuda a consciência como um todo. Se você gostou do vídeo e esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho